Toca, Senhor, toca, Senhor, com o Teu amor Tira todo medo, angústia e aflição Toca nesta alma e cura o coração Toca, Senhor, toca, Senhor, com o Teu amor Cura da doença que faz o irmão sofrer Toca neste corpo, Jesus, com o Teu poder Toca, Senhor, toca, Senhor, com o Teu amor Tira toda mágoa e faz alguém chorar Tira todo ódio e ensina a perdoar Toca, Senhor, toca, Senhor, com o Teu amor Cura do pecado e lava com o perdão Toca, Senhor, toca, Senhor, com o Teu amor Toca, Senhor, toca, Senhor, com o Teu amor Toca, Senhor, toca, Senhor, com o Teu amor Toca, Senhor, com o Teu amor Toca, Senhor, com o Teu amor Toca, Senhor, com o Teu amor